Hulk solta a voz e manda real sobre Libertadores, Code, parte física e um presente especial que ele quer para 2023. Confira os principais pontos da entrevista. Mas antes, meu querido amigo, se você ainda não curtiu o vídeo, vai lá, já senta o dedo no like, que é a palavra do Hulk, certeza que você vai curtir. E ajude o nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Valeu! E o presente que ele quer do Papai Noel é, claro, a Libertadores. Se a gente ganhar, esse ano será especial, né? Um dos meus pedidos a Papai do Céu, a Papai Noel, na verdade, melhor dizendo. E com certeza é um dos objetivos, né? Quando a gente entra em todas as competições com o Galo, pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem, pelo investimento que faz, tem que entrar em todas as competições para ganhar, claro que sempre respeitando os adversários, mas trabalhando forte e consciente, né, que a gente tem sim time para ganhar. Então, todas as competições é para ganhar, é para disputar na máxima força. E quem me conhece, em todas as minhas entrevistas, após o Brasileiro 2021, eu sempre falei que o maior sonho agora é ganhar a Libertadores com o Galo e eu espero que Deus realize esse meu sonho. Mas não é só o sonho, não. Ele falou mais da Libertadores. Confira! Todo mundo sabe a importância que é essa Libertadores. Esse ano de 2023, tem a inauguração do estádio, a gente quer entrar nesse estádio já ganhando títulos, né? O Mineiro, que é tão importante, esse ano vai ser inédito. Quanto a Libertadores, meu, a gente sabe que quando tu tem um favoritismo do teu lado, a responsabilidade é muito maior. Então, a gente não pode cair na besteira de relaxar. Pelo contrário, tem que fazer dessa vantagem, né, levar para o lado positivo. Onde a gente tem que levar essa confiança para o lado positivo, que vai dar certo, todo mundo concentrado. Se a gente fizer o nosso bem feito, com certeza vai dar certo. Independente do adversário que a gente vai pegar agora na pré, o mais importante é que a gente está fazendo um ótimo trabalho fisicamente agora para chegar no mais alto nível físico e técnico também. Huck ainda falou como está sendo a pré-temporada com o Coldé. O trabalho é muito intenso, né? Toda a comissão dele gosta muito de trabalhar, incentiva muito a gente ali na beira do campo, né? Quando perder a bola, já tentar recuperar o mais rápido possível, né? A gente trabalha muito a parte física para que a gente possa fazer bem feito essa recuperação pós-perda, principalmente na parte do ataque ali, né? O Tchaccio, ele gosta de jogar muito ofensivo também. Então, a gente vai estar bem preparado. Tenho certeza que a gente vai estar bem treinado, sim. Fisicamente, vamos estar muito bem, né? E agora pegar a filosofia do trabalho tático do Tchaccio para que a gente possa aprimorar e ter bons êxitos, né? Ao ser questionado sobre sua condição física, o Huck mandou essa aí. Foi conversado ainda, a gente começou a pré-temporada há uma semana, né? Só trabalhando físico mesmo. Mas eu acho que, claro, que não somos máquina, mas eu acho que cada vez que você se cuida mais, se prepara mais, tu rende mais, tu tá mais inteiro. É como um carro, se tu tem um carro novo e tu cuida dele, o motor dele vai estar sempre bom. Se tu tem um carro novo e não cuida, ou se tu tem um carro velho e cuida, teu carro nunca vai te dar trabalho. Isso é o natural. Eu procuro me cuidar, procuro estar bem para poder não ter lesão, principalmente. Quanto à parte física, né? Se você se dedicar, se você trabalhar forte, como a gente vem trabalhando muito forte mesmo, dá sim para fazer uma grande temporada, jogar bastante jogos, estar sempre à disposição. Claro que no decorrer da temporada a gente vai dosando ali, um jogo ou outro, que possa dar uma respirada maior, mas o mais importante é pensar sempre no coletivo. É isso aí, pessoal. Esses foram os principais pontos que eu achei mais importantes. Ele falou sobre o desejo de conquistar libertadores, sobre respeitar o adversário favoritismo, sobre sua condição física e sobre o esquema tático do técnico Kolder. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Isso é muito importante para a gente continuar trazendo notícias diárias do Galo para você. A gente precisa ter uma estrutura, pessoal. ter um canal mais bem estruturado e tudo depende do seu like e da sua inscrição. Valeu!